Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você, beleza? E mano, olha só que doideira, eu nunca me deparei com isso. Pela primeira vez eu vejo um jogo dos consoles mais barato do que na loja da Steam. Geralmente o pessoal que é do PC, eles falam que PC é da hora porque os jogos são mais baratos no PC do que nos consoles. E já tem mais de uma semana que o Need for Speed da EA está mais barato nos consoles do que na loja da Steam, cara. Só para você ter ideia, o Need for Speed Unbound na Steam está R$300. A versão de entrada que eu prefiro muito mais porque não tem muita diferença de benefícios com a versão mais top. Cara, na loja da Microsoft está R$203. Sem contar que se você levar esse preço aqui para a galera lá da Global Cards, você ainda consegue um desconto. Porque eles vendem mais barato lá. R$203 é o preço que deveria ser de lançamento. Eu vi que no Twitter do Need for Speed, eles estão muito felizes com os resultados. Lógico que eles venderam 60% a menos de mídia física, como o pessoal da Central havia divulgado. Obviamente porque a maioria dos consumidores estão comprando mais o Xbox Series S e o PlayStation versão digital. Porque além de ser mais barato, é mais fácil de encontrar comparado com a versão de mídia física. Eu acredito que se tivesse lançado para Xbox One, teria batido esse número aí. Só que eu acredito que como tem muito efeito Unbound, ele não ia rodar bem nos consoles da geração passada. Principalmente porque esse pessoal é péssimo para otimizar jogo. Eu não acho que está esse preço bem abaixo do esperado nos consoles, porque o jogo não está hypando bem. Porque se ele estivesse indo mal das pernas, na Steam tinha que estar hoje por R$70. Mas e aí, se você tivesse com a grana disponível agora, você acha que esse preço seria justo de R$203? E até levando na Global Cards esse preço, a gente pode até conseguir um preço mais baixo. Cara, e ontem eu consegui zerar o Need for Speed One Ballad em live. Eu estou fazendo as lives do modo campanha, depois eu trago ela resumida para o canal. Eu ainda não trouxe esses dois últimos episódios, porque eu estou dando tempo, porque o nosso canal é focado no Forza, né? Então eu não vou ficar trazendo sempre o Need for Speed, dá uma semana mais ou menos de prazo e a gente traz ele. Quando eu estou fazendo a campanha dele, o pessoal sempre pergunta, E aí, Mooka, vale a pena comprar o Need for Speed? Se você é do console, por R$200, vale, cara. Tem jogador lá que corre com a gente durante as nossas lives da Twitch, que conseguiu comprar na cidade dele por R$160. Você está entendendo? É o Muller, ele mora em São Paulo. Eu não sei nem qual loja que ele comprou, mas ele comprou por R$160, tá? Não é aquelas contas compartilhadas, não. Mas foi em loja física que ele conseguiu pegar um código lá. Agora, eu não sei se a Global consegue trazer essa promoção, se você não chegar lá e mostrar lá, divulgando certinho a loja que está vendendo por esse preço. Caso contrário, na casa de R$200,00, abaixo está valendo demais para consoles. Agora, R$300,00, na minha opinião, não vale, principalmente você que é jogador de Forza. Agora, aquele cara que joga no Playstation, esse cara já não tem opção, né? Ele só tem lá o The Crew e ele tem o Need for Speed. Ele não tem Forza Horizon igual a gente tem. O cara que não joga Forza Horizon, ele joga o Need for Speed de boa, acha maravilhoso. Mas quem pega o Forza Horizon não tem como, né, velho? É um jogo muito completo. A experiência online do Need for Speed é bacana, mas poderia ser muito melhor, porque eu acho que independente da característica do jogo, se é jogo de corrida de rua, onde tem que ter trânsito, onde tem que ter polícia, eu acredito que você que é jogador que pagou no jogo, você tem a opção, tem que ter a opção de você configurar da forma que você quiser. Se eu quiser fazer corrida online e eu não quero nenhum trânsito, eu tenho que ter essa opção, independente da característica do jogo. A gente tá fazendo aqui, ó, uma corrida de rua, que tinha que ser corrida à noite, e eu coloquei de dia, que tinha que ter trânsito, e eu tirei o trânsito. Você tá entendendo? Eu acho assim, se você pagou, você pode fazer do jeito que você quiser. Tomara que a EA traga essa opção. Eles disseram que vai trazer uma atualização no final do mês de janeiro. Então eu recomendo você aí que comprou o Need for Speed One Bound, ou você que tem as 10 horas pra jogar, dá aquela farmada de dinheiro, tá? Tomara que os carros do modo campanha vá para o modo online, que é outra coisa que não tem nada a ver. O Need for Speed você não pode pegar seus carros da campanha e levar pro online. Você vai ter que farmar dinheiro no online por enquanto, e eu espero que essa opção, ela seja retirada, e que a gente leve os carros da campanha pro online, porque senão fica complicado. Cara, eu tava conversando ontem na live com a galera, lembrando, se você quiser trocar uma ideia com a gente lá, correr, fazer umas corridinhas aí, é só me seguir, o link tá na descrição, tá? E tipo assim, mano, a gente tava conversando sobre o Need for Speed, porque o Forza tá num nível tão alto, né? Por exemplo, a gente se diverte com o Need for Speed, eu tô trazendo a série dele aí. Cinco episódios, a gente já vai zerar a série do Need for Speed, eu tô trazendo o mais resumido. E assim, eu me divirto muito com o Need for Speed, eu acho que esse preço na casa dos 200 tá um preço bacana pra ele. Só que quando você vem pro Forza Horizon, você percebe um nível de qualidade absurdo. O modo online, mesmo não tendo aquela quantidade de recursos que a gente tem no Forza Horizon 2, no 3, né? Que é muito bom. O 4, o modo online é bacana também. O 5 já não tem ranqueada, já não tem uma personalização do jeito que a gente quer. Mas mesmo assim, é muito melhor. A questão de configuração de tunagem, esse suporte do Forza Motor Sport. Muito disso a gente sabe que a culpa é da EA, né? Quando a gente fala o nome Need for Speed, a gente vê que é um nome muito forte, é um clássico, né? Só que essa marca, na minha opinião, ela está nas mãos erradas. Pra mim, um dos maiores problemas do Need for Speed é essa questão dele sair da Black Box, depois vai pra Ghost Games. Agora a Criterion Games tá tirando alguns funcionários pra colocar o pessoal da Codemaster. E a gente vê que o Forza Horizon, Forza Motor Sport, Gran Turismo, e até mesmo o Fórmula 1, estão com a mesma desenvolvedora há muito tempo. E é muito importante manter o relacionamento da desenvolvedora com os fãs. É só você ver o relacionamento que a Playground Games tem com os seus seguidores. Imagina só, a Criterion Games aí cria um Discord, que nem a Playground Games tem. Aí de repente, aí, não, agora quem vai comandar é a Codemaster. Então quebram a comunidade. Por exemplo, o Need for Speed Onbound, ele tá começando de novo. A única coisa que tem ali há muito tempo é só a marca. O resto não tem nada. Eu tenho certeza, se o Need for Speed estivesse até hoje com a Black Box, fazendo pesquisa, pegando o feedback da comunidade, se tivesse um Discord hoje. Com certeza, esse game está num nível muito alto. O Need for Speed Underground 2 tem até configuração de tunagem, tem até dinamômetro, que eu nem sabia que tinha. Enquanto a EA não está organizada nessa questão, o Forza Horizon tá nadando de braçada, porque os caras têm as estatísticas, têm tudo. Mas se a EA tá satisfeita com esses resultados, beleza. Pelo menos esse preço de R$200,00 tá valendo. Então, só queria trazer esse vídeo pra passar esse recado aí pra galera, que tá um preço bacana o Need for Speed. Deixa aí nos comentários o que você acha da situação atual do Need, e o que poderia acontecer pra ele ficar melhor. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. O Need for Speed Underground 2